Olá pessoal, estou trazendo mais um chuchu para vocês, só que hoje eu estou fazendo mais um vídeo aqui de plano de parte 6. Eu estou aqui na artesanaturais, tudo com guia, estou aqui nas pedras, não vou falar nada, 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 não vou falar nada. Acabou aqui, não sei se eu estou fazendo mais debzinhos debzinhos aqui no canal, bora né? Caraca, olha, vamos. Caraca, olha, é difícil andar aqui pessoal, não sabe o que é. Caraca, olha, é difícil andar aqui pessoal. Passa, 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 dá para seguir. Caraca, olha, é bem difícil de passar pessoal, a gente está passando aqui na Marta, parece que a gente está em praça para ser natural. Vamos fazer, não sei quantas partes, porque cada vídeo vai ser 5 minutos ou mais que 5 minutos, tá? Caraca, olha, é muito legal. Caraca, olha, deixa eu ir pro meu peito, quer que eu te abraço, tem essa lua na cabeça aqui! Coitado do meu amor, meu amor, meu amor e mais atrás. Cadê meu amor? Minha mãe é sua, meu amor. Minha mãe é sua. Pessoal, aqui estamos na praia de, eu não sei qual é o nome dessa praia, não sei mesmo qual é o nome dessa praia, mas a gente tá indo precisando nas praias, né? Por isso que importa, porque aqui não tem muita coisa, aqui na praia, não tem quase nada de diferença, de diferença que a gente vai naquela praia, também pra essa, pra outra lá não tem nada, não é lá, lá não sei porque não pode ir lá, mas tem que ser aqui, né? Mas tem que ser aqui O casal, por que não pode ser no atalho, pra da criança? Tem no atalho é pra não, viu? Porque vocês vão subir, é muito quente pra criança Maneiro, vamos, produz ele na volta, tá muito quente pra eles, lá Muta, eu também tô achando que eu vou atravessar a criança Por que vai atravessar a criança? Mãe, tem gente que tem Quer ir pro atalho, mano Eu prefiro andar com o cigarro que... Porque a partir do momento que vocês chegaram lá em cima e ver a vista, já apagou o passeio completo Não! Não quero não! Ó galera, enquanto vocês estão subindo eu vou abreviar rápido, pode olhar em volta de vocês, essas feras... Ai meu Deus! Não! 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 O que é que está indo, papai? A gente tem uma menina aqui, pessoal, que é da Árgia. A gente tem uma menina aqui, porque a gente vai para o atalho, mano. Aqui para o atalho, mano, tem até estourinho, mano, a gente vai pegar. Pessoal, quando tem dificuldade, vocês iam pegar o atalho, tem o estourinho, que é muito mais rápido. Ou vocês iam pegar o atalho, mas eu acho que o difícil vai vir com o atalho, porque tem estourinho e tudo mais. Pode ficar mais difícil, mas é legal, porque quem pega o atalho? Mano, eu acho que quem pega o atalho, tem um ditado, que o meu professor diz que quem sempre pega o atalho, sempre se dá mal. Então, eu acho que a gente nunca devia ir para o atalho, mas fazer o que, mano? Até que, né, o meu atalho, é quem vai guiar ninguém, né? Mano, nossa, não vai falar em nada. Meu pai, minha mãe, eu não ia pegar o atalho, não ia nem ir, mano. Ter o vídeo tem que ser difícil. Ai, mano, caraca, tá calor hoje. Deus do céu, mano. Como é que tá embaçado? Tá difícil. Parando com o atalho, pessoal. É bem mais fácil, mas eu acho, mano. Eu acho que o cara falou pra o atalho, porque eu acho que tem alguma surpresinha aqui, que a gente nunca está esperando. Eu acho que a gente devia seguir um dia, mano, porque atalho sempre dá errado, mano. Eu não tô falando pra vocês, mano. Atalho sempre dá errado. Mano, nossa senhora. Mano, eu tô muito bravo. Eu tô bravo. Mano, eu não tô feliz. Ai, pessoal, tá muito calor. Esse vídeo aqui vai ficar muito calorente, então eu vou ficar mais ou menos aqui na sombra. Eu tirei a mão aqui pra ver melhor a tela, mano, porque... Ai, meu Deus, tá difícil a vida aqui. Caraca. Chegamos lá. Parece que é piscinas naturais, parece. Nossa, o hotel foi rápido, hein? Mano, eu tô achando que vai ser difícil, mano. Nossa, não chegamos, né? Caraca. Mas o que aconteceu se a gente fosse no caminho? Será que o caminho verdadeiro era uma madrinha? Porque, tipo assim, tinha que subir tudo, de pedra. Mas, mano, eu gosto de desafio. Eu gosto de... Aventuras, tá ligado? Porque, mano, não quero atalho, eu quero aventura, mano. O atalho pode até que ter umas aventurinhas, porque às vezes o atalho dá errado, mas... Isso aqui é um atalho normal mesmo. Papinha? Não vi, não. Ó, por isso, não é natural isso. Ó, por isso, não é natural isso. Eu acho que, Miguel, é sujeira. Sujeira não é coral essa aí, não, Miguel. É. É só puxar a pessoa natural. Tem criança, não é? Tem criança, não é? Tem criança de cioí, não é? É bom ser criança, você pode brincar, você tem imaginação. Mas quando você é adulto, mano, trabalha, se estranha... Ah, senhora, eu digo computada. As crianças também têm que ir computada, que é escola. Mano, nossa, escola nem... Mano, já imagina que se for, tipo, uma adolescente, estudar na faculdade, mano, é mais difícil ainda. Papai tinha uns 5, sei lá, 4 anos. Aí, mano, estudava na faculdade. Que isso, mano? Eu nem acreditava, mano. Falei, o quê? Porque, mano, eu achei que faculdade seria... Não se fosse adolescente, mas eu acho que era adulto, né? Esse vídeo que vai ser 10 minutos, né? Porque eu quero aproveitar bastante esse tempo com vocês, né? Nossa, olha as ondas. Bom lugar, né? Olha, mano, vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui dá pra ver meu olho. Ah, acho que dá, meu olho. Agora... Legal, né, mano? Bom, estamos aqui. Pode mais. Pessoal, eu vou parar esse vídeo. Isso aqui vai ser a parte 1. Isso aqui é a parte 1, mano. Vai ter a parte 2 desse vídeo, mano. Porque, né... Oi, galinha! Mas, Miguel, eu até gosto de você não falar nada, mano. Agora, Miguel, falo que já tá acabando o vídeo, né? Mas, agora eu vou colocar a mão na frente do que eu sou da biseira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas não esquece, porque tem a parte 2, tá ligado? Então, fica ligado aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar a biseira aí embaixo. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal.